Hoje nossas canequinhas em homenagem a ele, Galvão Boedo, que sempre assiste aqui o Segue o Jogo. Mestre Galvão, narrou muitos gols meu, viu? Tomando um vinho e harmonizando com o presunto europeu. Vem aí o BBB, domingo tem Paulo Nunes no Dig Dogue do Faustão, hein, gente? Depois do BBB tem Jornal da Globo, logo mais tem conversa com o Bial, hoje recebendo o humorista Rodrigo Santana. Boa noite, Brasil, boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas, boa noite, Brasil. Futebol da Globo, aqui é o Mochão. Uma dor muscular pode interromper seus movimentos. Mio Relax.